A melodia é Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Sol, Ré, Mi, Dó, Dó Presta atenção no dedilhado, tá? Muitas vezes ele muda de dedilhado Tá tocando com o dedo 5, aí ele muda com o dedo 4, né? E às vezes vai fazer essa aqui da escala, né? Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Ele passa o dedo 3 por cima Ok? Então, presta atenção no dedilhado Dó, Dó, Ré, Fá, Mi, Ré, Sol, 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 Lá, Mi, Fá, Ré, Ré Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, A, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré Dó, Dó, Ré, Fá, Mi, Ré, Sol, 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 Lá, Mi, Fá, Ré, Ré Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Sol, Ré, Fá, Mi, Ré, Sol, Sol, Lá, Mi, Fá, Ré, Ré Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, 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 R A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL